Spyolis é um altareto de um artista africanense que me gosta, criado como forma de se desvincular de antigos projetos musicais e de materializar sua visão artística de forma evidente. O seu primeiro projeto é sólido, o titular de Nariz. É um álbum composto por 5 páginas ao longo de 43 minutos que será lançado à quarta de maio pelo microfone, tanto em formato digital quanto físico. Baseado no artículo Do It Yourself, o disco foi escrito, gravado, misturado e masterizado pelo próprio. Bruno, a minha primeira questão é quantas personagens artísticas é que tens para trás antes deste projeto como Spyolis? Que outros projetos é que já ativeste? Alteredmos? Eu tive, pelo menos, Lazy Solves, em que um deles, em que um deles foi um muito sério, em que um deles esteve envolvido em projetos muito sérios, em que um deles chamava-se Lunar Ghost. Com eles fiz uma demo péssima, horrível, que eu nunca mais quero voltar a ouvir e eu acho que é muito difícil de encontrar. E fiz um álbum com um amigo meu, o Algems Moonhead, que um artista que está antigo e o Lunar Ghost. Pareci de acabar com isso e tentar atingirá-lo um bocadinho melhor. E criei o nome Kimera. Mas com o Kimera tentei entrar num caminho um bocadinho mais virado para o drum, virado para a música ambient, talvez. e dei um anão cheio tão cedo, mas depois comecei a sentir-me bastante limitado com aquilo, e bastante um bocadinho. E acabei por criar, se parece, uma entidade definitiva. Pronto, é isto. Vou criar uma entidade que me apetecer. Vamos estar a colocar rótulos e a tentar fazer um estilo específico de música. e nas outras pessoas cresceram um bocadinho tirando isso. Estivam envolvidos em outros projetos. Tive uma banda antes, chamada Blackbird Prophet. Tive uma outra banda chamada The Wind Rises também, durante alguns tempos. Também ganhamos um par de concertos. E é isto, no estorial, essencialmente é isto. Ok. E o nome deste álbum? Do Legs hoje, o nome de Spiralist? Ok. O Spiralist hoje viu uma... Há uma série de explicações para ele, mas a ideia da palavra, Spiralist, veio há uns anos atrás, quando ele não sei o Vivos Tu. E eles têm música chamada Laterals, que ainda hoje eu considero geral a minha música favorita de sempre. E a música fala sobre a espiral da Fibonacci, da esposa de Fibonacci. E, de facto, as outras eram aquilo como uma... uma táfa de outras coisas. Mas, eu comecei a seguir muito influenciado por isso, e por música mais pobrecível, e também mais experimental e mais abrangente. E, por volta dos meus 17 anos, ao diário para o secundário, eu tive a ideia de fazer um álbum, barra, de uma coisa, que se chamaria de Spiralism. Um projeto que nunca, nunca avançou depois, não passou do papel. Mas antes, foi a diferença da palavra. Daquilo que eventualmente, a minha ideia seria criar, tipo, absoluto, ser o álbum da minha banda anterior, Jolai Bird Profit, criar um álbum baseado entre eu, mas nunca tivemos a oportunidade para fazer isso. Então, eu adotei um Spiralism ligeiramente, mudei para Spiralist, e fiquei com esse nome mesmo. Em relação ao Nihilas, ao nome do álbum, foi retirada a palavra Annihilation em inglês, e depois fui ligeiramente alterada, e depois eu vim a descobrir o que era o nome de uma personagem de Star Wars. Exato. E pronto, e acabei por decidir, e já que é o caso, vou colocar o álbum disponível, vou lançar o álbum dia 4 de maio, que é meio da 4, e fica lançado o dia de Star Wars. Já agora, porque não, não é? Na introdução da entrevista, que este é o D-Metal Vault, é dito que o teu trabalho é difícil de classificar quanto ao género, ainda que seja reconhecível a influência de Black Metal, e uma data de influências, das quais falaste o Trent Reznor, o Justin Broderick, o Jeff White, o director Whitehead, o que é que cabe por ser, como é que acabarias por definir o álbum? Tu tens também lá nessa entrevista uma álbum que dizes, que é que tu tens os teus álbuns com toda a música, com o que é realizador de cinema. Independentemente do género, te interessa fazer um bom filme, e não tanto o género em si. Exato, exato. E eu lembro-me bem dessa entrevista, porque foi a primeira que eu dei como spiralist, e eu lembro-me de ter me ensinado o exemplo do Christopher Nolan, e de dizer que, só que o D-Metal é um filme fantástico, nós não esperávamos a hora que ele fizesse filmes de guerra, e eu acho que uma música é um meu objetivo, não cabe-se, eu quero fazer álbuns em que eu acredito, em música em que eu acredito, mas não precisa ser necessariamente um tipo de música. Não tenho nada contra quem faz, sempre não há o mesmo tipo de música, porque pode ser justamente algo que eles gostam, algo que seja só um tipo de música, e de facto os movem uma área dedicada com isso, mas pelo menos para mim isso não se aplica, porque eu não consigo fazer isso. Portanto, as minhas influências acabam por ser muito, muito variadas, e eu tenho certeza que, à medida que for lançando mais trabalhos e mais álbuns, eu vou acabando sempre por passear por coisas, às vezes, diferentes, e quererem criar uns sónicos diferentes, e isso é uma coisa que eu até acho super entusiasmante, para ser fã. Portanto, estou sempre em sucesso de experimentar coisas novas, e para ouvir coisas novas, e começar a aplicá-las ao meu próprio projeto, e ao meu próprio trabalho. No início, eu disse como isso, quando eu estava em partes, porque eu nunca tinha feito, eu gosto de Black Metal já há algum tempo, e do Metal também, e em hardcore, se tiver ainda há mais tempo que isso, mas eu nunca tinha feito mesmo música com esses estilos, quando eu comecei a perceber, talvez a... não diria a mensagem, porque eu não creio que eu obtive uma mensagem específica, mas quando eu comecei a pensar nos temas, que eu queria desenvolver, eu comecei a perceber que esse tipo de música, mais obscura, mais difícil, se aplicavam bem aos sistemas que eu queria explorar, e eu decidi usar de tudo isso. Eu já queria continuar, eu já queria explorar Black Metal antes, e do Metal, e hardcore punk, mas eu nunca tinha tido a oportunidade, portanto, aproveitei para fazer isso agora, assim. Ok. Ainda ainda falando em filmes, se tu imaginaste o teu álbum, como banda sonora de um filme, que filme seria, ou que realizador é que imaginas a escolher a tua música para um filme? Opa, assim, uma via desrealizador, se não estou a ver a lançar Black Metal, mas como, sei lá, como Gene Jarmusch já utilizou bandas sonoras com bandas que fazem o drum e música mais experimental, se eu vejo e eu imagino perfeitamente a querer um dia, sei lá, decidir pegar em qualquer coisa assim mais agressiva e decidir usar isso como, só como uma noção legal, alguma coisa por isso. É, pode fazer Gene Jarmusch, e a próxima voz para os espectadores, portanto, seria algo muito interessante. Mas, quer dizer, para ele já dilungar esse estilo... Não, não, mesmo de filmes que eu gosto bastante. Mesmo de filmes que não utilizam música nada parecida com isto. Tipo, Patterson, por exemplo, eu acho que é um filme fantástico, é um filme que ele realiza no cinema, e ele só não tem nada visto. Nada, nada... Mas eu gosto da mesma maneira que ele realiza, e eu sinto que ele é um realizador que compreende perfeitamente certos movimentos underground, porque há alguns musicais. Portanto, consigo imaginá-lo a usar este tipo de música de alguma forma crítica. Ok. Um Wes Anderson. Para usar post-metall, black-metall, e drug-metall, um Wes Anderson por fim. Não, acho difícil, acho difícil. Só se fosse tipo uma caricatura. Tipo uma cabra, tipo a Pitch with Friends, que são Wes Anderson. Mas acho difícil, enfim. Lembro-me-me de já ter mostrado um caderno, no qual for estar notando, ao longo de todo o processo de criação do álbum, for estar notando o vocabulário específico, palavras, verbos, tudo o que pudesse dar uma aparência estética, qualquer um em termos de letras. Como é que foi, como é que isso aconteceu? Focaste a tua atenção no dia-a-dia para isso? Deixaste simplesmente as palavras de acidente contigo? Não, eu antes de começar a gravar e começar a criar coisas, eu sou bastante metódico. Eu criei o mesmo calendário para as coisas, e começo a adivinhar temáticas, e esse tal vocabulário e a imagerita toda. Portanto, eu desde que caí em 2011, desde que me entrei na faculdade, mantenho ensinado em caderno, ensinado bem nesse tempo. E aponto lá, não sei, vocabulário, por exemplo, que nunca tinha aprendido antes, e depois fica lá como referência. E acabo por usar isso como um próprio, quase de cenário pessoal. Ok. E depois vou escolhendo as palavras que se calhar achei que é como um boi que gostaria de escrever, ou neste caso, a um álbum. E sim, eu faço um planeamento antes de sequer começar a gravar. E a parte das letras, ou menos as ideias, têm que estar mesmo em papel, porque eu sinto que se eu for completamente em branco para um processo de gravação e criação, uma coisa... Ou funcionava caso e corre mesmo extremamente bem, ou então corre muito mal. E eu prefiro não correr risco, e prefiro planear as coisas todas antecipadamente, do que depois passa. Eu estava ali durante duas semanas a gravar um álbum e não funcionar, não ter uma estética temática coelhente. Eu quero que o projeto do álbum, que o álbum de início ao fim tem uma corrente que... Eu quero que as coisas passem de umas para as outras da mesma maneira que um filme. Ou seja, um filme vai de início ao fim, mas tu consegues perceber que foi realizado por uma pessoa que sabia o que é que estava a fazer. E eu quero que os álbuns funcionem exatamente da mesma maneira. Podem ir a vários estilos de música, podem usar muita instrumentação diferente, mas eu sinto que de alguma maneira em definitiva eles têm... as músicas têm que estar ligadas e o álbum tem que... tem que ser bem pessoal, percebes? Ok. Hum... Consegues dar a senhora algum exemplo de... de palavras ou... ou de ideias que conseguiste coletar e... que tenham sido mais difíceis ou... que tenham se sentado mais de interesse? Opa, palavras em específico... hum... é complicado porque eu teria de recorrer àquela vista para a conclusão. Ou até mesmo sobre os poemas e as chamadas. Sim. Eu consigo dizer-te uma coisa que eu acho importante, que eu também não sei explicar como é que foi importante, mas... mesmo a nível de cores... é importante para mim pensar nas cores... Eu vi uma situação qualquer da Björk, há uns tempos, em que ela dizia mesmo qualquer coisa semelhante, que precisava primeiro de perceber quais eram as cores das almas dela e que era como resolver um murder mystery. Exato. E por acaso, como eu trabalho, exatamente a mesma coisa, porque eu como... como Niles, as cores eram definitivamente pretas, por meio, eram essencialmente essas duas. e depois, às vezes, a coisa funciona... um processo um bocado esquisito, em que tu... certas palavras, às vezes... e certas coisas eram certas palavras, e certos modos diferentes, percebes? É uma coisa muito complicada de explicar. É uma coisa muito difícil de colocar em palavras. Hum... Não sei, eu acho que provavelmente tenho ainda os meus artigos no computador e em caderno. todo o plano e todas as coisas que queria usar para este áudio. Portanto, em cores, palavras, tianas, passagens de instrumentação, que instrumentos é que eu quero usar, como é que a composição vai funcionar, partes da composição, quantas músicas, o que é que cada música vai dizer, vão estar divididas em... aquelas ciências das partes vão estar divididas em partes ou não, como é que vai ser o flow ao início, onde é que vai haver o pico de intensidade, e depois também as coisas vão começar a dar... porque não anaio-se. As três primeiras músicas, por exemplo, são super intensas, mas as últimas ruas, que são mais lentas, começam lá para dar um bocado, e são mais expansivas a nível sónico, e a nível de tempo também são mais lentas, e criam mais abertura. mas eu faço esse planeamento, ainda de uma maneira mais ou menos rigorosa, antes de começar a gravar. Ok. Já já que falas disso, que é trazer influências fora da música, é que te ajudar na criação do algo, ou seja, cinema, literatura... Ah, cinema e literatura são os filhos de uma das duas mais importantes. para mim. Cinema, porque eu cresci muito com o cinema, e o meu interesse de software começando a aprofundar-se, à medida que os anos foram passando, portanto, definitivamente alguns realizadores que eu adoro, como Stanley Kubrick, ele para mim é um mestre, eu adoro, e eu tenho de mim isto também, para mim eles são os dois realizadores que eu mais admiro, mas existem outros que eu também gosto muito, mas que não influenciam tanto pessoalmente, como o Iñaito, e o, sei lá, o Dave Fincher, o Dave Cronenberg, mas David, David McGee, sempre que eu adoro. A nível literatura está com muita gente, o meu escritor favorito atualmente, é provavelmente o Corman McCarthy, ele tem muitos livros que eu adoro, absolutamente, o The Road, que talvez seja o meu livro favorito de sempre, e o Blood Marine, que eu li mais recentemente, e também é um livro fantástico, e ele tem uma escrita que é muito viva, é muito negra, mas é de uma poesia, é uma poesia um bocado agressiva e violenta, mas é poesia da mesma forma, percebes? e eu adoro a maneira dele escrever. Aliás, as letras do Niles, não foram escritas como poemas. As letras do Niles, também influenciadas pela minha leitura de Corman McCarthy também, e de outros autores, que eu adoro muito, foram escritas como textos. Aliás, sempre que se eu, por exemplo, tiver o álbum em mão, e abrir o álbum vai dar todos os textos das músicas, sim, e o formato é mesmo em texto, não é um poema. Ou seja, aquilo é como se fosse uma pequena mensagem, não é uma história, quer dizer, o álbum tem uma história um bocado vaga, mas cada música tem a sua pequena divisão, e o seu conjunto de palavras tem ali uma pequena mensagem de ponto de vista da personagem do álbum, e assim, eu sou super influenciado pelo Corman McCarthy, não ao ponto de querer, tipo, eu, acho que ainda adorava ter sido a escrever um outro marido, não ao tempo, mas não, não tivo querendo roubar uma coisa nenhuma, mas eu adoro mesmo a escrita do álbum. Sim, mas também acaba por marcarmos, como é só, os céus. Sim, sim, até porque, ainda há um boi, eu cada vez gosto mais da literatura, eu ultimamente ando ler muita coisa, recentemente li o Dune, do Frank Herbert, que tem influenciado a criação de algumas coisas recentes de minha parte, que eu espero, depois ir ao momento, mostrar para o público, mas que eu estou a ler um universo sobre o sistema de Kubrick, tenho planeado a ler um par de livros de filosofia, um deles sobre Nietzsche, e, sobre Nietzsche não, escreveu Nietzsche, ou assim, o Lazar, e o príncipe, do Maquia Del, não, e tenho para lá do Ulisses, do James Joyce, para o ler, tenho para lá o Ike Moniz, do Dom Domingo, que eu preciso de visitar, tenho uma série, tenho uma lista de livros que ainda preciso de comprar inglês e grande, ou, por caso, percebes. Ah, sim, claro. Mas é um experimento fácil de... Não, mas eu gosto de um desafio, mesmo que não perceba bem às vezes à primeira, quanto mais vão ser a gente com a mais pesquisa, ou até que uma releitura, porque, por exemplo, como o da Grove, do Cornel McCarthy, eu não gostei a primeira vez que o livro, a primeira vez não gostei. E mesmo a adaptação cinematográfica, a primeira vez que não gostei. e... e... mas lá é... opa, enfim, qualquer coisa, para algum motivo fazer, revisitar, não sei bem explicar, e comecei a gostar mais e mais, e o outro, posso dizer, que já ia à vontade para umas 3 ou 4 vezes, esse livro. E, o dia deste, vou voltar a pegar no Blubbery, certeza, também. Ok. Hum... no 1970, a decírita do Kestow Word, nasceu de ... experiências com depressão e aviduação, pode-se falar um bocado como é que foi transformar esses systems de espirito e essas experiências na música. ou seja, o que é que achas que se perdeu pelo caminho, nem que achas que conseguiste transmitir mesmo bem. Eu acho que aquele sentimento mesmo, não sei, sufricante e agressivo de estares isolado e é a paranoia toda que começa a surgir, e até a desconexão com o mundo, eu sinto que consegui transmitir isso bem. Eu acho que a nível de feeling a coisa até ficou bastante bem, não sei, eu pelo menos sempre consegui colocar no álbum aquilo que queria, absolutamente. Mas muito por isso a gravação de um álbum foi fácil, atenção, porque às vezes começa-se que um álbum, quer dizer, uma pessoa passa por uma situação difícil e instala as coisas todas para o áudio e que, por consequência, isso torna-se mais fácil, mas não. Porque eu estive a gravar o álbum, eu paco muito o álbum, portanto, bateria, baixo e guitarra durante duas semanas fechado em casa, mas tipo, é só. Tu, sem ninguém a ajudar-te. Exato. E falhas um take e tens de voltar a gravar, falhas um take e tens de voltar a gravar e começas a ficar mesmo chateado e começas a ficar frustrado. E aquela falta de anger management começa a sair aí, percebes? Estás a abrir uma conta do live para não manter as coisas de um lado da casa para o outro, estás a ver? É complicado. Mas como é que foi a abrir? Isto é um progresso, se quiser já iniciar, para baixo do processo de criação do álbum, és a parte instrumental, já falamos no caso das letras. Sim. Sim, sim, a parte instrumental veio primeiro. Quer dizer, claro que pensei em vocabulário antes de começar a gravar, porque queria estar num espaço mental apropriado para criar o álbum, mas eu gravei o álbum durante duas semanas seguidas, pelo menos lá estava troca com essa parte instrumental, e depois sintetizadores gravei-me mais às vezes. De fato, estava numa fase em dois textos de álbum agora, estava mesmo chateado, queria criar, mesmo focar-me só do álbum e criar. E durante duas semanas fiz isso. Acordar as álbum, acabar de gravar às oito da noite, repetir num dia seguinte, voltar a fazer isso, sair de casa, tipo durante 15 minutos, para duas vezes por dia só, e depois gravar mais, e gravar mais, e gravar mais, durante duas semanas, até ter esse aspecto muito criado. Depois, fazer basicamente uns primeiros mixes desses instrumentais, dei sintetizadores uns meses depois, escrevi as letras, logo assim, e gravei vozes, e depois fiz o beat 5 final em mastery, e esse processo durou uns sete meses, peraí, sete meses. E depois mandei o álbum para uma série de editores, e peraí, 95% não respondeu, 5% disse não, e eu tinha duas opções. Ou deitava tudo aquilo para o lixo, ou arranjava de maneira, lançar, ou melhor, lançar eu, com um microfone e com o nosso ovo, a ajudar-se mutuamente. E decidi fazer esse facto, e isso implicou ainda mais trabalho, e atrasou um pouco mais as coisas ainda do que eu pensava que atrasaria, ou seja, apercebindo que íamos ter que criar uma capa, e trabalhei com o meu pai na capa, apercebindo que íamos ter que criar o layout, e tivemos que trabalhar nisso, a perceber que ia precisar fotografias, e tratamos disso, a perceber que se calhar seria uma boa ideia fazer um videoclip, e trabalhamos nisso também. E o processo disto todo, à vontade, desde começar a gravar o álbum, a projetar, e a gravar o pai com o álbum, que foi em agosto de 2016, até ter o álbum completamente acabado, tipo, para mandar produzir e assim, e com nesta parte toda multimédia também pronta, que terá dedicado todo, todo, toda acabada, por aí em dezembro de 2017, é mais de um ano. É, é muito tempo, é muito tempo. Mas é preciso, para além de provarmos motivos. Porque, primeiro, tu queres desenvolver bem as coisas em que estás a trabalhar, e tu queres ter a certeza que nada, as coisas são feitas com um foco, e tu queres ter a certeza absoluta, que não estás apenas a fazer as coisas que podes fechar. E por outro motivo, porque quando és um artista independente, literalmente, mesmo, 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 independente, e não tens, tipo, outras pessoas a injetarem nem no teu projeto, e dizer que estou a fazer isso, tu tens de, pá, isto de equilibrar com as minhas contas, e a parte financeira, e queres pagar pela produção de CDs, e há as pessoas que estão a gravar o bioclírio, e que estão a gravar fotografias, e estão a trabalhar no logótipo, tu tens de, para ver essa moda, obviamente, porque outro é um deles. E, portanto, essas coisas têm de ser utilizados aos bocados, porque senão, se tu estás a dar todo o teu orçamento, tipo, de uma vez só, tu não comes, não comes, pá, o que é? Não, nem jantas, sequer, só frijões, durante um mês, nem isso consegues, percebes? Quer dizer, esta luta de ser um artista independente é uma coisa que, é engraçado, porque eu acho que não há muita gente que comece com a noção de, portanto, as dificuldades, que isto acarreta, percebes? Para mim, para ti, para uma série de artistas que não têm o apoio que, se calhar, necessitam, ou por isso não começar, ou porque não têm a audiência certa ainda, por uma série de motivos, sei lá, até porque não sabes fazer uma estratégia certa, e onde é que devemos gastar mais de dinheiro? Sim. E, para dizer, gastar dinheiro à toa, se calhar, é uma coisa que, nem me ligassem na tua vida. Sim. Não tens também um know-how das coisas? Sim. Não sabes como é que esse sistema todo funciona. Por acaso, é uma coisa que me interessa muito, vou te ser sincero, portanto, a criação de um projeto de DIY, fazer as coisas em formato do It Yourself, deve aprender com uma comunidade de artistas, mas acho que é uma coisa que é super compensadora e super interessante. Eu gosto imenso de ver, por exemplo, vídeos do Ben Weinman, dos D.A.L.J.S.K., além de que ele fala imenso sobre isso, e ele dá uma série de consejos muito, muito, muito interessantes. E ele até tinha, quer dizer, tem, mas eu acho que ele é muito importante, ele é muito inclusivo ultimamente, ele tem uma série chamada Particination, em que faz vídeos com outras pessoas a falar sobre a criatividade, e, portanto, é uma história musical e tudo mais. Sempre é interessante mesmo. E eu acho que é um diálogo que poderia ser até mais aberto entre os próprios músicos e entre os músicos e a audiência. É um tema interessantíssimo que, se nós tirar todos os palácios por sobre como eles funcionem, poderia criar mais oportunidades a fazer a gente. Mas eu acho que... Às vezes o pessoal também entra lá por se fechar, porque não interessa estar a contar nem fazer as coisas. Sim... Mas a verdade é que não. Mas a verdade é que interessa, porque se tu pensares bem, imagina alguém como um... Como já foi o meu caso, tipo, há uns anos atrás, com uma pessoa, tipo, super jovem de falar de música, que quer criar e quer ter projeto e quer meter-se nesta vida. E, primeiro, dar-lhe as capazes da cara de, afinal, as coisas não são assim tão fáceis. Tipo, a maneira como isto funciona não é tão simples como a biografia daquela mandaturas na Wikipedia, não é? Aí, de repente, eles estavam a instaurar numa carta qualquer e, passados uns meses, estavam a dar concertos na melhor arena da cidade e blá blá blá. Eu acho que é super interessante ter esse diálogo e nós devemos tê-lo muito mais, porque, no final, nós estamos a ajudar-nos aos outros a trocar impressões, percebes? Eu acho que seria uma coisa extremamente saudável de fazer. Sim, sim. E uma pessoa jovem que goste de aprender sobre isso, imagina. Se está a criar um projeto, se está a tentar, se calhar, contactar alguém que aprecia algum músico ou alguma banda, a tentar pedir conselhos e essa pessoa aqui que não te responde, ou faz contato de sinal que não estás lá, ou então se faz a like nela, ela, tipo, dá-lhe uma resposta na editora. Por sério, isso acontece bastante. Sim. E, pá, não é assim muito difícil porque, para além da atitude em si, a pessoa que vem e estás a falar, aquela pessoa jovem que está a começar a criar um projeto, está a fazer o que quer mesmo criar, quer mesmo aprender, quer mesmo seguir-se neste mundo. Percebes? Sim. Não está a tentar, necessariamente, tipo, não só não te está a tentar tirar algum lugar, como não está sequer só a tentar, tipo, arranjar-se a tirar uma unha por estar a falar contigo. Você está a mesmo querer aprender. Percebes? Quer mesmo aprender como é que a música musical funciona. E eu adorava que houvesse conversas até um pouco mais abertas em relação a isso, se as pessoas pudessem ficar mais depressões e as pessoas acham que ainda mais... acho que seria super interessante. Sim, muito interessante. Quero pensar como se quer fazer isso com a minha mãe. Então, depois falamos sobre isso. Falando de situações caricadas que tenhas tido ao longo da criação do álbum, lembro-me do álbum que tu criaste para olhar a viagem do Blackboard Profit. Houve, assim, alguma situação pelo meio, ou alguma imprevisto, alguma coisa que me estivesse à espera? Não, relacionado com o Spire List não. O que foi o mais imprevisto em relação ao Spire List foi que eu planeava que este álbum fosse um projeto extremamente simples, porque como era uma questão de... tipo, me meter em forma musical uma série de coisas que eu precisava de dar cá para fora, e eu pensei que vou fazer um álbum para ler tal tipo o Black Camp e é isso. Exato, eu pensava que ia ser só isso, mas depois, como eu comecei a pegar imenso o que estava a fazer, e comecei a gostar mesmo, mudando a música e a querer desenvolver o projeto, eu não consegui simplesmente fazer uma coisa dessas. Tipo, queria criar algo mais detalhado, uma coisa mais trabalhada, mesmo que demorasse mais tempo. E foi isso que acabei por fazer. Portanto, eu não estava à espera disso. Tens aquela pipécia do, sei lá, ah, vou mandar gastar uma editora das... e alguma editora mais pequenininha vai dizer, ah, queríamos fazer isso, e depois dizem que não, ou então não reclamam e digo que sim. Ok, vamos ter que fazer isto também, e vamos ter que fazer isto sozinhos, estás a ver? Pronto, então pá, mas nada assim de... Não tivemos, assim, grandes azizades. Porque eu me reconcilia a recordar, não, não tive que passar por coisas como, nesta altura que tu falaste, coisas tipo, dormir numa tenda e acordar a cada 30 minutos, porque estava no crio rachado e tu não conseguias dormir. Estás a ver? Ok. Situações desse gênero... A probabilidade dessa situação de acontecer em uma turma é muito maior... Sim, sim, claro, porque pelo menos estives a criar algo, no meu caso, estou a criar num sinto vivo. Ah, pá, a pessoa tinha ali a cama ao lado. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Com o ar frio mais, estou a ver? Ah, a deitar um pouco de consertamento. Ah, se eu lhes... Com duas experiências completamente diferentes, eu vou gravar e eu ir em digressão. Já não vou em digressão há... 3 anos. E eu vou ser sincero, apesar deste momento que o Supervisor disse de não poder fazê-lo por uma questão de logística, quero um dia, efetivamente, fazê-lo, mas depois de forjar ainda não posso. Ah... Eu tenho um bocado de saudades de dar-lhes o destino. Ah... Ir em tour. Porque ir em tour é uma experiência que pode ser difícil, às vezes a nível físico, a nível de cansaço, a nível de condições, a nível de... pá, às vezes as coisas acontecem, às vezes há interrompo de equipamento, às vezes há casas que não paguem aquilo que realmente irias receber, esse tipo de coisas acontecem muito, mas a experiência de ir em tour de necessidades novas, serviços novos, ah... conectares com pessoas com ver os teus concertos e ir falar com elas e... ah... é uma experiência super enriquecedora. É uma coisa mesmo espetacular. Eu não me pôde a ver essa digressão, ah... e a pessoa de estudar expandir um pouco mais e... e... por acaso, as coisas foram me sentindo muito diferente, ah... e acabamos por não poder fazer, mas... se eu puder um dia, ative-me isso outra vez. Atendo condições, sabendo que é uma coisa mínimamente segura, que esteja bem alineada logisticamente, ativamente segura. Ok. Ah... em relação ao... antes... antes de falar aqui no biblioteco, e já aqui que eu tirei o dado... o... o segundo tom os mostrei. Ah... a capa do álbum foi... foi feita pelo... Pelo meu pai... Ah, sim, sim. ah... e que eu os... eu os gostaria sempre. E eles fizeram uma parte que... criaram algum contraste... ah... na capa. A capa foi completamente feita pelo meu pai. Ah... a nível do desenho, da pintura, foi completamente feita por ele. E depois... ah... o pessoal... o pessoal dos gostaria... ah... das letras, dos agradecimentos... ah... juntar, por exemplo, a contra capa, que o meu pai também desenvolveu, com letras, com os títulos das... das músicas, que é a logotip de Spyro, ou isso mesmo, que é este... ah... portanto, esse trabalho foi desenvolvido por eles, e eu lhe apretamente. Ok. O... o logotipo... ah... tem algum significado? Ah... Não, é um espiral, essencialmente. É um espiral que tem um design um bocadinho diferente para... para uma espiral, mas não deixa de ser uma espiral. mas é bastante isso. É bastante isso. É bastante isso. No caso da capa do CD, ah... tens uma figura ali... muito... muito presente... ah... engraçada... com... uma lua... solidamente por trás... É uma lua, assim... é uma lua vermelha, que simboliza... ah... a segunda música de Olgens, de Blood Moon, e então... assimboliza isso. Ah... assim... a... a... digamos que... a materialização, um bocado, dos sentimentos e... e da... da aura do álbum em si. Ok. Em vez de ter... sei lá... uma paisagem, qualquer coisa do género, eu queria ter mesmo uma... sim... sim... e claro... como... minha necessidade de produzir, eu decidi correr a ele... ah... e depois dar algumas... algumas... tentativas diferentes, e fazer alguns esbozes e tudo mais, e tudo mais, e depois vamos buscar esta... é a expectação final, que está... no limite... e... e... e fiquei... não sei se respeito com o resultado, e... e... decidimos usar essa... ah... ah... e foi realizado por eles nos vi, que é o Alexandre do Censito, e pelo André Constante Carvalho, e pelo André Constante Carvalho. Exatamente. e quanto com a participação... e a... e a... e a... e a... e a... ah... e a... e a... a Marquesa... a Marquesa... a G-Cone... creio que não estou a acontecer mal o nome dela, fez a direcção da performance, ou seja, ele também fez a performance, mas a Marquesa escreve a direcção e não ela, não sei se, nos avisaram coisas para fazer, portanto... houve essas duas direcções diferentes, a parte do vídeo, que nos explica... e a concepção da... 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 da performance, partiu da Marquesa, a Marquesa fez a direcção da performance, e os mexer fizeram a direcção do vídeo... no geral, ou seja, a parte de filmar, depois a parte da edição, eles fizeram o I.O. e a Ana, em Morale Manager, fizemos a edição como eles, no sentido de decidir o que é que ficava onde, o que percebes o que é. A parte do espaço também, até porque o vídeo foi gravado numa zona, numa parte do estúdio, dos Mestria, portanto eles fizemos a organizar o espaço, compramos uma série de elementos também, e depois juntamos a isso, parte da performance da Catarina, alguns elementos como fogo, como tinta, decidimos jogar no caso como efeitos de produção, coisas tipo, sei lá, tipo Rewind, coisas ao contrário, usar o T-Run, acendendo no framing especifico, como se fosse tipo, nós creímos que a estética fosse um game of fire, tipo VHS, tipo anos de noventa, com isso como se estivesse um bocado, tipo o filme do The Buried Project, que não acho que foi gravado, alguma maneira, um bocadinho, em nós, entre aspas, com um custo de produção muito baixo, e talvez assim filme numa cassete VHS, numa televisão quadrada, gostas a ver, portanto fomos mais alguma exponência estética, e o resultado, claro, o grupo fica, eu achei, mas ficou super interessante, e apesar da física ter, o vídeo tem quase 11 minutos, mas, claro que eu sou sujeito de dizer, mas eu pelo menos nunca me ofereço a ver o vídeo inicialmente. Ok. A tua cara da Aluna aparece no vídeo. Aparece-te? Como é que foi a fazer a direcção dos Rebornos? Coitado. Ah, Aluna, minha, minha. Opa, foi algo um bocadinho difícil, porque ela era uma parela com muito e menos estranhos, porque ela sofreu imenso no primeiro papo e no primeiro ano de vida dela. Ah, teve donos um bocadinho complicados, passou por situações bastante difíceis, e ela tinha medo de, pá, toda a gente, não seja eu, a Ana e o nosso outro cão, o Miles. Ah, e, portanto, levá-la para um estúdio onde estavam, por aí, sete pessoas ou oito, mais só daquele ambiente. Mais aquele ambiente todo meio ritualístico e alguém, uma parte com fogo e alguém ali com uma cama e tal, percebes? Sim. Ah, eu os fico, eu tenho-me quase todo agarrado a ela, também, porque a intensa matéria era essa do vídeo, ah, mas havia a parte que ela estava a fazer, por assim, já era, diz-me sim. E ela queria refugiar, claro, depois, tipo, ou acabávamos um take, ela, tipo, ia-se embora um bocado e apareceu-me no outro cão, tipo, então, e eu? Estás a ver? Queria aparecer-me. Queria aparecer-me. Queria aparecer-me. Queria aparecer-me. Ela não era, é que, mano, porque ele é, ela, ela entra no mesmo meio do vídeo porque ela, ela é completamente negra, ela é completamente preta. E a metáfora do cão negro é uma metáfora que está relacionada à depressão. Por exemplo, até o Winston Churchill, ah, o Winston Churchill falava, usava a metáfora dele da depressão era um cão negro, este cão negro que me acompanha, qualquer coisa de jeito, foi por causa disso que ele entrou no vídeo, não foi auditório. Ah, tudo o que aparece no vídeo tem um propósito. Desde as notas na sala toda que utilizam, ah, partes das letras de todas as músicas do álbum, até instrumentos pequenos e uns sanguinhos que estão, tipo, ou a tapar os ouvidos, ou a tapar os olhos, ou a tapar a boca. Ok. Tipo, a tentar negar o estado de conhecer ali, ah, até a, tipo, vir até a mim com as mãos completamente negras e sujar-me a cara, como se ela estivesse a aceitar a mim com o visto psicológico ou a cã. Tudo o que está ali é propositado. Não, 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 não houve nada que fosse deixar ela certo. E, portanto, a Luna também foi completamente propositada. Claro que foi difícil tentar errar-me lá às vezes, mas o ar de, o ar de derrotado dela, às vezes, o ar de surto dela, do homem, eu pensei que isto está acontecendo, deixe-me sair daqui. Até contribuiu um bocado para o videoclipe. Portanto, nós depois fomos pensando, a verdade, os coitos, ela, enfim, tipo, não estava sem ela, estava toda contente. Ah, mas pronto. Assim fica a minha prática imortalizada no vídeo, percebes? Sim. E nós não nos ensinamos uma maneira no videoclipe futuro, outra coisa, qualquer, meter o mar, se fosse aquilo que fosse sincero. Já, já, já. Ele vinha a ter, me lhe projetava, se fosse fazer festinhas, para saber, enquanto a Luna tinha ido com uma, via a ter uma, já indo, sei lá, olhar para ela, e diz, mas, estes que é, são loucos, o que é que se fosse aqui? Coitado. Eu, hum. Bem, é isso. Olha, hum, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Pela entrevista. Hum, e espero que continuemos aí a dar foto com o álbum. Hum, não sei se queres dizer, falar das redes sociais. Claro, sim. Ah, é isso. Pode ouvir o teu álbum. Claro, o álbum, o álbum vai estar disponível para compra através do Bandcamp, e provavelmente vamos ter também um par de lojas fisicamente no Porto. Ah, não posso nem adiantar quais, porque ainda há certas coisas que estamos a resolver, mas provavelmente, eventualmente, se trata de anunciar. Ah, estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, ah, e pelo menos, ah, o YouTube, sim, até porque o vídeo vai para lá também. Ah, começou em álbum nas redes. Gente, o álbum sai dia 4 de maio, estará disponível para comprar a partir dessa data. Ah, hum, e depois a partir daí vão surgir mais coisas, e hoje já tem uma série de coisas planeadas, que não quero adiantar demasiado o que é que são, e para quando é que as têm que projetadas. Mas, efetivamente, estou neste momento a trabalhar uma série de coisas ao mesmo tempo. À medida que o tempo for avançando, elas vão sendo reveladas. Ok. Obrigado. Paulo, obrigado. Não. Obrigado, Eduardo. É isso.